Oi gente, tudo bem? Hoje de hoje é um vídeo muito legal. O vídeo de hoje é de Ziza... Gente, isso aqui é o Ziza... Não sei, vai estar aqui o título na descrição. Eu sou muito horrível pra coisar essas coisas, sabe? No último Ziza que eu fiz teve muita visualização, tipo... Bombou muito e eu amei. Então vamos lá, vou começar. Eu pedi perguntas lá no Instagram também, quem me acompanha lá sabe. E vamos começar, ó. Primeira pergunta é da Bialu22. Bialu22. Oi, Bela. Qual o seu cantor e cantor da favorito? Bom, cantor da favorito eu gosto muito da Kelly Smith. Kelly Smith, um beijo pra você. Aquela música, uma vez dela, me fez ficar muito viciada nela e eu amo todas as músicas dela. A Carol Civil e a Kelly Smith, minhas cantoras preferidas. E eu acho que o meu cantor preferido... Nossa, gente, que cara, hein? Abafem essa cara aí porque tá o óbvio. Não liguem não, amo vocês. É o Rogério Pascadelli. Ele faz só uma, ele tem uma voz, ó, linda. Eu amo. Tá muito pra escolher, é bem difícil escolher, mas eu acho que são eles mesmo. Duda Invu perguntou, você prefere Sada ou Luísa? Tenho que escolher só uma. Eu conheço ela, ela é uma amiguinha minha. Ela conhece, minhas melhores amigas são Sada e Luísa, o nome delas. E ela perguntou quem eu prefiro. Se eu prefiro Sada ou Luísa, disse que tem que escolher só uma. Meu Deus do céu. Gente, eu não sou feia assim, tá? Foi só uma brincadeirinha, uma carinha assim. Abafo. Olha, a proximidade, a proximidade eu tenho mais com Sada. Conto mais coisas pra Sada. Ih, mas eu conheço mais tempo Luísa. Então, eu acho que não dá pra responder essa pergunta. Não vou escolher nenhuma das duas. Porque é muito diferente. Eu conheço Luísa mais tempo, mas eu tenho mais a proximidade com Sada. Então, não é muito igual as duas, entendeu? Não, são amigades assim, diferenciadas. Entenderam? Não sei se são as amigades diferenciadas, mas cada uma é uma amiga diferente, entendeu? A proximidade eu tenho mais com Sada. Eu falo mais coisas pra Sada. E o Luísa é a minha melhor amiga, óbvio. Eu gosto muito dela. Mas eu não conto tantas coisas pra ela quanto com a Sada. Verônica, menino 18. Ela perguntou. Por que você decidiu criar o canal? E mandou um coraçãozinho também. Por que você decidiu criar o canal? Olha, eu sempre sonhei muito em ser um youtuber grande, assim. Eu não sou um youtuber muito grande. Pra vocês terem ideia, eu já tive 11 canais antes desse. E só esse cresceu. Meus 11 canais que eu tive antes não chegaram nem assim, porque eu esqueci de precisar. E esse chegou a 200. E eu sempre sonhei em ter um canal. E eu acho que esse sonho também tá se realizando, né? Lá no hashtag de Ziza do YouTube, teve a Aline Remigio, que sempre me acompanha nos meus de Ziza. Ela perguntou. Qual a sua próxima meta pro canal? Minha próxima meta é 300 inscritos. Cada vez que eu for competendo mais 100 inscritos, eu vou adicionando a meta. E agora eu quero chegar a 300 inscritos. Um beijo pra você, Aline. A Caciele Souza, que também me acompanha, ela perguntou. Na hashtag de Ziza. Qual os canais que você se inspira? Eu me inspiro muito na Roberta Pupi. Ela é muito engraçada. E eu tenho tudo que eu sei tão sério com vocês, entendeu? É sempre bom você fazer algumas descontradinhas, sabe? Muito nela. Nabel para Meninas também. Eu gosto muito dela. Nessas meninhas aí do YouTube, que tão crescendo cada vez mais. Ah, gente. Eu também gosto muito da Juliana Baltar. Me inspira todos esses canais aí que eu falei. A Edilene Lene, que também já fez perguntas pra mim, perguntou. Isa, qual é a sua amiga preferida? No hashtag de Ziza. A minha amiga preferida... Eu não tenho só uma amiga preferida. Eu tenho duas, que no caso é Sarah e Luiz. E Grazi. Amiga preferida. Sarah, Luiz e Grazi. Um beijo pra vocês, amigas. Amo vocês. A Estela Daniela Lima Dantas. Ela fez a primeira pergunta. Eu não lembro, mas acho que é a primeira pergunta que ela fez. Hashtag de Ziza. Você gosta de cachorro? Eu amo cachorro. Eu sou apaixonada por cachorro. Eu tenho uma cachorrinha. Eu tive vários cachorrinhos. Mas agora eu tô com uma pinchezinha linda, muito fofa, marrom e branca. Eu vou ver se eu deixo a foto dela aqui. Se não der, esquece. Sim, eu amo cachorro. Amo minha paixão. O Trajano Marques, que já fez uma pergunta também pra mim, na hashtag de Ziza, ele mandou essa pergunta. Não, não. Ela falou pra eu mandar um beijo pra ele. Então aqui vai um super beijo pra você. Espero que você me acompanhe mais lá aqui nos meus vídeos. Um beijão, ok? Trajano Marques também, na hashtag de Ziza, perguntou. Se você pudesse levar só uma coisa pra uma ilha perdida, o que você levaria? Eu acho que eu levaria o meu celular. Porque aí eu poderia ligar pra alguém. Mas não precisa ligar na ilha, não tem sinal, né? Eu acho que eu levaria o meu celular. Usava 3G, não sei. E aí eu pedia socorro pra alguém. Ha! Sou inteligente, né? Você falava que não levaria a sua família? Eu levaria o celular, porque aí eu ia ligar pra minha família e minha família. Eu ia buscar. Olha ela, meu Deus, perguntou na hashtag de Ziza. Você pode ensinar como botar nome dentro das figurinhas das redes sociais? Calma aí, deixa eu ver isso aqui direitinho. Ah, como botar o nome dentro das figurinhas... Eu acho que eu já fiz um vídeo desse, mas eu não fiz... Eu acho que eu já fiz um vídeo desse, já. Vê aí, olha ela, meu Deus, depois me fala se eu fiz ou não o vídeo. Então, essa foi a das perguntinhas de hoje. Se não gostaram, deixe a perguntinha aqui, ó. Todas as minhas vezes mais recentes, vocês vão deixando perguntinhas aqui nos comentários. Ou lá no meu Instagram, que é esse daqui, ó. Tá vendo? Eu amo responder todos vocês. Eu acho, tipo, eu amo mesmo, tá, gente? Tô brincando, não. Eu amo. Eu amo mesmo. Meu Instagram vai estar aqui embaixo, pra você fazer todas as perguntinhas pra mim. Lá no meu Instagram. E eu também vou pegar as perguntinhas aqui nos comentários, ok? 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 Assim não, gente. Assim, ok. Ok? Então, essa foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês e tchau!